Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do canal Hiperdidático. Nós temos aqui uma equação exponencial para resolver. Eu tenho 3 elevado a x mais 1. Eu tenho um incógnito no expoente, é por isso que é uma equação exponencial, mais 3 elevado a x mais 2, igual a 12. O que eu posso fazer aqui? Esse 12, eu posso reescrever ele como 3 vezes 4. Vamos substituir aqui, esse 12 aqui, por 3 vezes 4. Vou fazer isso. 3 vezes o 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, pessoal, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso dividir tudo por 3. Certo? Fazendo isso, eu posso fazer essa simplificação aqui. 3 com 3. E aí, eu vou ter 3 elevado a x mais 1, sobre 3, mais 3 elevado a x mais 2, sobre 3, igual a 4. Beleza? Tem uma regra de potenciação que diz o seguinte. Quando eu tenho um quociente de mesma base e expoentes diferentes, eu repito a base e subtraio os expoentes. O que é o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui no meu numerador 3, base 3, e aqui no denominador eu também tenho uma base 3 elevado a um expoente 1. Certo? E aqui também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a minha base, que é 3, e subtrair os meus expoentes. x mais 1, menos 1 aqui de baixo. Isso aqui tudo é meu expoente, desse 3 aqui. Mais, vou repetir esse 3 e subtrair os meus expoentes. x mais 2, menos 1. Igual ao 4, que sobrou aqui do outro lado. E aí, a gente pode fazer a operação aqui dentro desses parênteses aqui nos expoentes. 1 positivo, menos 1 negativo, dá 0, né? Então, aqui vai ficar 3 elevado a x, mais... Repito aqui o 3, que é a minha base. E aí, eu vou fazer a operação aqui da subtração. Mais 2, menos 1, dá 1. Então, aqui vai ficar x mais 1, que é o meu expoente. E isso tudo é igual a 4. Não sei se vocês recordam de uma outra propriedade da potenciação, que é o produto de mesma base. Digamos que eu tenha uma base a elevada a um expoente m, vezes a elevada ao expoente n. Quando isso acontece, quando eu tenho um produto de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Só que aqui, se você prestar atenção, aqui na nossa equação, eu tenho uma soma nos expoentes. Ou seja, eu posso fazer o seguinte movimento. Passar daqui para cá. Ou seja, transformar essa base, que tem uma soma nos expoentes, como um produto de mesma base. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir aqui o 3 elevado a x, mais, aí eu vou pegar o 3 e elevar ele a x, e multiplicar pela base 3 também, elevado ao expoente 1. Ou seja, produto de mesma base e expoentes. Se eu fizer a operação, eu vou repetir a base e somar os expoentes, que é justamente o que está aqui em cima. Uma coisa interessante que está acontecendo aqui. Vou até apagar essa explicação aqui. Não sei se vocês repararam, mas o 3 elevado a x, ele está se repetindo. Então, eu posso colocar ele em evidência. Vou colocar ele em evidência aqui. Então, aqui vai ficar, 3 elevado a x em evidência, abro parênteses, 1 mais 3. 3. E isso é igual a 4. Olha que interessante, pessoal. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou voltar justamente para esse valor que está aqui. Porque 3 elevado a x vezes 1, dá 3 elevado a x. E 3 elevado a x vezes 3, vai dar 3 elevado a x vezes 3, que é justamente esse valor que está aqui em cima. Tá bom? Vou apagar essas minhas setas aqui. E vou fazer a operação matemática que está dentro do parênteses. Tá bom? Vou repetir aqui o 3x. 1 mais 3, dá 4. Então, aqui vai ficar vezes 4, igual a 4. Perceba que eu tenho 4 em ambos os lados da equação. Então, eu divido os dois lados da minha equação por 4. Certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou simplificar esse 4 com esse. 3 e 4 dividido por 4, dá 1, né? Então, nós teremos aqui, ó. 3 elevado a x igual a 1. Mas perceba uma outra regra, ou uma outra propriedade de potenciação, que é bastante interessante. Digamos que eu tenha a elevado ao expoente 0. Isso é igual a 1. Sendo que esse a pode ser qualquer valor pertencente aos números reais. Qualquer valor. Pode ser real, pode ser racional, irracional, inteiro, natural. Sempre vai dar 1. Então, eu posso escolher qualquer número para a e elevar a 0. Esse valor sempre vai ser 1. Inclusive, 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é igual a 1. Agora, perceba o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó. Vou repetir esse 3 elevado a x e em vez desse 1, eu vou colocar 3 elevado a 0. As minhas bases ficaram iguais. Quando isso acontece, eu trabalho apenas com os expoentes, pessoal. Logo, o meu x é igual a 0. Certo, pessoal? Então, o x que satisfaz a minha equação original é o 0. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da explicação. deixe aí o like e até o próximo vídeo.